Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Os traficantes do terceiro comando puro entraram novamente no Morro do Juramento, CV, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. Pra baquear os rivais, os traficantes do complexo da Serrinha, TCP, entraram na divisa com o Morro do Juramento. Como tinha pouca segurança do comando vermelho, foram avançando, baqueando as ruas daquela localidade. Para irritar os rivais do CV, tiraram fotos fazendo o símbolo do TCP, e divulgaram nas redes sociais. Agradeço a todos que vem comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.